Lágrima escorre e gela a vida nada bela No nariz a goela, menino da favela Viu que desde novo era função da quebra E nunca se esquece do vício que leva Mas os moleque tão mamão, o bolso com a função Não se ilude não, é o crime e o seu lado Tipo um viciado, depois de ter cheirado Na pede cai a ficha, é, eu devia ter parado E a sua mãe, o que cê vai dizer pra véia? Qual foi sua luta pelo sorriso dela? Ela só trouxe ódio e destruição Desce correndo a ladeira da ilusão Anda perdido no mundo vão E o que fazer com essa rejeição? E o que fazer com essa rejeição? A pele cai, o desespero vem O que fazer se dela eu sou refém? Perdido no interior, perdido interiormente Perdido no interior, perdido interiormente O coração parado, a mente quente O desejo ardente de estar sempre ausente O coração parado, a mente quente E o desejo ardente de estar sempre ausente Três da manhã, cheiro de Amsterdã Fumaça, luz neon e blusa de lã Uns chamam de suéter Mas que se ferre na rua essas horas Ninguém te difere E a cada passo, dada é um relaxo Fazendo um descaso do seu eu fracassado Que olha pros lados, buscando saída Sem solução, sem explicativa Sem justificativa e sem alternativa Sem nenhum motivo pra que sua estrela viva Sem nenhuma sina, parada em uma esquina Observando vai e vem dos mani das meninas E sem disciplina, você mesmo arrisca Procura uma forma de acabar com a sua risca Feita pela pista, corrida pela vida Perdido num destino em que sua mente decida Perdido no interior Perdido interiormente Perdido no interior Perdido interiormente Coração parado A mente quente O desejo ardente de estar sempre ausente Coração parado Mente quente Mente quente Desejo ardente de estar sempre ausente Na madrugada em silêncio Ouvindo o sopro do vento Preparado no tempo Decidindo o que faz de sua vida naquele momento A ausência de um pai se vai junto com o bom senso Detento dos próprios pensamentos Faz parte do elenco do seu lamento Se diz sempre atento É o rei do momento Tem sempre um argumento Mesmo correndo na mente Memórias que não compreende mais Mudança de atitudes Diz que surpreende seus pais Não sabe pra onde vai Ou mesmo quem é Perdido interiormente Se perde de sua fé Não é coca o que aguenta Quando sua mente e seus demônios Atormenta Se lamenta Se encontra em um exílio E eles falando no seu ouvido Pra você fechar o gatilho Ela sempre procura um motivo Pro delírio da lâmina Que retalhe e alivia a sua dor O que te faz de mais uma atração Aqui do circo do horror Só mais um patati Aqui do circo do horror O que te faz de mais uma atração